O presidente Michel Temer recebeu da Associação Brasileira de Supermercados o título de comendador em agradecimento pela assinatura em agosto do ano passado do decreto que reconheceu a atividade supermercadista como essencial da economia. O setor buscava esse reconhecimento desde 1997. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lembrou de medidas tomadas pelo governo para aumentar a competitividade do setor de varejo. Com novo status, o setor passou a contar com instrumentos jurídicos adicionais para negociar a abertura dos estabelecimentos aos domingos e feriados em todo o Brasil. O MDIC, por meio da Secretaria de Comércio e Serviços, coordenou a discussão sobre este assunto no âmbito do governo federal, ainda sob a tutela do então ministro Marcos Pereira e forneceu subsídios técnicos para a modernização da legislação datada do final da década de 40. O setor de supermercados fechou 2017 com faturamento de R$ 353 bilhões e R$ 200 milhões, um crescimento nominal de 4,3% na comparação com 2016. O resultado representa 5,4% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas no país. O setor encerrou 2017 com quase 90 mil lojas e mais de 1 milhão e 800 mil funcionários diretos. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, as vendas do setor cresceram 1,92% de janeiro a setembro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. E os empresários esperam um crescimento de 10,27% nas vendas de final de ano. Nós abrimos supermercados a sábados e domingos precisamente para incentivar o emprego, para juntar as duas forças produtivas do país, o setor supermercadista e os empregados. São dois setores de construção da vida nacional. Então, o Brasil está tomando forma novamente. E isto se deve, meus amigos, minhas amigas, à parceria que nós, do governo, fizemos com a iniciativa privada e, no particular, com os supermercadistas.